O hábito de comer carne de cachorro ainda persiste na China, mas o amor ao animal vai de um extremo ao outro no país asiático. Com a entrada do Ano Novo Chinês, que é regido pelo melhor amigo do homem, muitos cães afortunados devem receber ainda mais mimos. Um pet shop de Hong Kong chega a oferecer banhos de leite e até oxigenoterapia. Tem cães que acabam tomando leite do próprio banho, mas não tem problema não, é tudo limpo e saudável. Os animais passam por limpeza das orelhas e manicure, tratamentos que podem superar os mil dólares. O pet shop Sexy Sushi oferece também roupinhas como casacos com aplicação de pele. Sempre achei que os cães mereciam itens bons para suas vidas. Por essa razão, resolvi abrir o Sexy Sushi. Em um país onde há até festivais de carne de cachorro, como na cidade de Yulin, pelo menos em Hong Kong, o destino dos cães definitivamente não é a panela.